Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos continuar o nosso curso Curso tão esperado, eu sei que o curso vai progredindo e as vezes tem um certo tempo Entre uma videoaula e outra, mas o curso vai continuar e fica atento ao canal Se inscrevam para quando, sempre que tiver uma nova videoaula, automaticamente o canal te mostra E se prepare que o site novo está sendo criado e toda a comunidade Guarapa vai poder ter uma interação muito maior Que estamos criando um fórum, um mega fórum Então os anúncios já foram dados e vamos para o curso Hoje vamos utilizar duas ferramentas de design Que elas são simples de instalar Temos praticamente 200 videoaulas, incluindo essas duas ferramentas que está aqui aberto Que é o GIMP, o GNU Image Manipulator Program Que é um programa profissional para edição de imagem, fotos e tudo o que você precisa nesse quesito Agora, o Inkscape já serve para criar logos, para criar imagens vetoriais Ou seja, quando você cria um texto, um quadrado, um objeto Por ele ser um desenho vetorial, ele pode ser expandido até o infinito Então, isso que ele aumenta, ele não perde a qualidade Observe que eu amantei o texto e ele não perdeu a qualidade Então, tudo que você criar aqui com lápis, com um objeto como uma estrela, olha só Isso aqui, sendo desenhado no Inkscape e ampliado Você pode ampliar da forma que quiser Tanto horizontal e vertical E ela não perde a qualidade Então, isso é um desenho vetorial E outra coisa, você consegue editar os pontos do objeto, olha só Se eu selecionar esse objeto e apertar F2 e clicar no G Eu edito cada ponto dessa fonte Então, eu posso criar uma nova fonte Apenas modificando os pontos que nela tem Se você não está entendendo o que eu estou falando Nós temos o curso, que ensinamos os do básico Ensinamos a instalar Ensinamos a usar cada ferramenta, olha só Elas estão todas aqui A maioria das coisas que você usa está aqui visualmente Então, essas outras opções de pontos de edição são mais avançadas Eu criei um favicon Você sabe o que é isso? É um ícone favorito Vamos saber onde que isso fica no site? Vou acessar o meu navegador Que é o Google Chrome que eu utilizo Eu recomendo o Opera, Chrome e o Firefox Evitem o Internet Explorer Ele já está um pouco em desuso, como eles falam E atualmente os melhores navegadores mais rápidos E que estão seguindo o padrão da internet São esses Então, dê preferência a esses navegadores Observem aqui no site da fonte Que é um site que você pode baixar fontes Igual aquela fonte que eu utilizo no Inkscape Eu baixei e instalei no meu sistema operacional O Google Observe que ele tem um ícone Eu vou dar um zoom aqui Olha só Esse ícone É um ícone favorito É um ícone personalizado do Google Que foi criado E adicionado ao site Então, o navegador reconhece esse ícone E exibe para a gente Então, eles utilizaram uma ferramenta de design Igual eu vou utilizar agora E instilando um código Um código do HTML5 Vamos adicionar ao nosso site Então, primeiro Tenha instalado o Inkscape Ou Gimp Ou outra ferramenta de design Você pode usar a imagem em dois formatos Ou PNG Ou .ico Que é a imagem que é em formato de ícone Icon Como fala em inglês Então, você pode usar esses dois formatos Eu vou mostrar bem fácil Como você pode criar um ícone personalizado Eu já tenho quatro aqui Icones personalizados Que eu já criei Que é o IEG O IEG é o Instituto Educacional Guarapa Que é o novo projeto que estamos criando E se tornará Tudo Todas as videoaulas Tudo que criamos Estará lá no portal Então, acessando www.guarapa.com.br Barra IEG Você acessa o site Nesse momento Pode ser que seja de manutenção ou não No momento atual Nesse dia Está em manutenção Mas em breve Vai estar funcionando Então, se você estiver assistindo Essa videoaula Um ano depois Dá uma conferida no site Que o portal já Com certeza vai estar criado Um ano eu estou exagerando Mas Um mês assim De diferença Já vai estar pronto Então, temos aqui Essa primeira opção É a seta E sempre que você quiser E essa Você aperta F1 Pronto Isso aqui É um retângulo Ele cria quadrado Retângulo Você sabe que um quadrado Ele tem todos os lados iguais E um retângulo Lados diferentes Então, olha só Você vai criar um quadrado Clicou, arrastou Não precisa ser exato Cria um objeto Ele pode ser retângulo Ou quadrado Criou Aperta F1 Aqui em cima Você personaliza A largura Opa Aqui, olha Aqui você personaliza A largura E a altura Aqui do lado Onde eu cliquei É a posição Então, onde eu clicar Ele muda a posição Então, isso aqui É só para Colocar posicionado Muito São desenhos mais avançados Que você precisa lá No número Modificar Que manualmente Já fica uma precisão Diferente Então, aqui no W E no H Que é Widget E Widget Que é altura Da seleção E largura Você personaliza O ícone padrão O tamanho Qual o tamanho Desse ícone Que a gente vai criar Vocês podem anotar isso? Podem Primeiro Crie um bloco de notas E anota Pois eu vou ensinar O código novo Para vocês Do HTML5 Para inserir Esse ícone No site E os tamanhos padrões Qual o tamanho padrão? 16 por 16 Qual é a unidade de medida? É pixel Podemos utilizar outros? Sim Utilize o pixel Que é a unidade padrão Que a gente utiliza Na criação de sites Também tem o EM Tem o PT Tem várias unidades de medida Utilizamos o pixel Pronto Já foi criada 16 por 16 Observe Se o seu objeto Ele tem contorno Como que você descobre isso? Se você apertar Shift E clicar em qualquer cor Ele vai adicionar um contorno Olha só Então eu quero que Esse objeto Ele tem exatamente 16 por 16 Já tem Se quiser que tenha Um contorno No seu ícone Você adiciona Olha só Apertou Shift E se você não apertar Shift Clicar em qualquer cor Ele muda a cor Do objeto Apertando Shift Muda a cor Do contorno Do objeto Então você personaliza Como vai ficar O seu ícone Olha só Pronto Vamos dizer que está Bom assim Como exemplo É claro Vocês vão estar Escolhendo as cores Vão estar fazendo testes E ver como que fica legal Com o seu site Esse ícone Então pode ser Que leva um tempo Mas um tempo Que vale a pena Pois o ícone De um site Representa ele Então se você For colocar um símbolo Uma coisa assim Dá uma pesquisada Na internet Vê o que você está Colocando O que significa Existem tantas coisas Que significa Tantas coisas Que a gente nem sabe Então aqui 16 por 16 Pronto Agora eu vou adicionar Um texto Como que eu adiciono Um texto Aqui do lado Tem a opção de texto Você vai inserir um texto E olha só Quando você adiciona Um texto Ele já vem com Tamanho 40 Não importa Eu vou escrever aqui IEG Ok Se eu apertar F1 Aparecem essas setas Olha só São de Aumentar E diminuir O objeto Então todos os objetos Têm esse padrão Eu apertei F1 Não esqueça disso F1 Saiu da opção de texto E foi para a opção De seleção Então o que eu vou fazer Aqui nessa seta Aqui na diagonal Para a esquerda Para baixo Eu vou apertar Shift Ctrl Olha só Ele vai diminuir Ele diminuiu Por igual Se eu só clicar Olha só Ele pode diminuir Disproporcionalmente Então você errou Ctrl Z Pronto O que eu vou fazer Apertar Ctrl E a rondana Do mouse Eu aproximo E afasto Então Eu estou explicando Bem simples Assim né Bem direto Se você já sabe Mexer Não vai ficar Tanta explicação Assim do programa Se você não sabe Você aprende rapidamente Mais dificuldade Assista a aula Então você vai Vai diminuir Para alinhar Aqui dentro Esse objeto Você pode mudar A cor dele Ele está selecionado Você pode mudar Para qualquer cor Então dependendo Da cor que você escolha Com o fundo Não fica legal Se eu colocar aqui O vermelho mais claro Olha só Então ele visualmente De longe Aqui do lado Você vê O zoom padrão Seria 100 pixels Você vê que De longe Ele destaca mais Que é como É visto Como que vai aparecer lá É em 100% Que é o zoom padrão Já esse daqui Olha só Eu estou entendendo Melhor que aqui É IEG Do que aqui Então Faça esse teste Com o que vocês vão colocar Pode ser um texto Como eu coloquei Ou pode ser um símbolo Você pode desenhar Qualquer coisa Aqui Se quiser desenhar Uma estrela Olha só Então você pode Colocar uma estrela Aqui dentro Vamos ver E adicionar Aqui dentro Ah o símbolo Do meu site É uma estrela Ah eu criei Eu tenho uma imagem E quero inserir No escape Você vai clicar No seu computador Imagem Clicar Arrastar E soltar No programa Eu vou mostrar Aqui um exemplo Rapidamente Na minha pasta E na nossa Que a gente está Criando junto O site E tudo Tem a pasta Custo DKTML5 E CSS3 Vocês vão Vim aqui Botão direito Novo E vai criar Uma nova pasta Essa pasta Vai ter o nome De favicon Que é aqui Que você vai salvar O seu projeto Do escape Apertando Ctrl S Ou Vindo aqui Esquerda Arquivo Salvar Você vai salvar O projeto Por que? Porque quando você Quiser modificar Você modifica E aqui dentro Você vai exportar As suas artes Então eu vou Selecionar Olha só Se eu selecionar Esse objeto Selecionei Selecionei Certinho Pronto O tamanho Está certo E eu vou exportar Essa imagem Vai ser uma imagem .png Que é o formato De exportação Padrão Do Inkscape Então se eu Vim aqui Do lado Arquivo Exportar Como bitmap Ou shift Ctrl E Que é o atalho Ele vai exportar A imagem Observe Onde que ele vai salvar E marque a opção Para ele não exportar O documento todo Ele exportar somente O que você selecionou Então aqui Ele vai salvar Na área de trabalho E tem aqui Minha imagem Essa imagem Eu criei Para explicar Para vocês Pois O meu ícone Personalizado Vai ser esse Esse ícone Já está exportado Para eu criar ele Eu testei De várias formas E assim Que ficou melhor Visualizando De longe Então Essa arte Que eu ensinei Como exportar Que vocês Vão exportar A sua Vocês vão adicionar Nessa pasta Olha só Então Essa minha arte Está aqui dentro Observe Que ele é um ícone Pequeno Está aqui adicionado Pronto Tem outros aqui Tem esse azul Que eu exportei Aqui só para mostrar Esse próximo E esse daqui Que é o do Joomla Então aqui Tem um exemplo De um objeto Que foi desenhado Então no Inkscape Ele tem um lápis Que você pode Desenhar Então você já tem Que ter uma noção Mais de design Para você criar Um ícone Assim Então ele te dá Vários recursos Quem já utiliza Inkscape Sabe Que você pode Desenhar qualquer Objeto Utilizar todos os recursos Que tem aqui De criar retângulos Círculos Desenho manual E texto Degrade Vários efeitos Que você pode Adicionar No meu caso Eu quis Criar um ícone Mais simples Então esse aqui É o ícone Que representa A abreviação Que é o Instituto Educacional Guarap Está aqui criado Se eu deixar Aqui em cima Observe Que ela tem 16x16 É uma imagem PNG E ela só tem 402 bytes Então é uma imagem Muito pequena Muito pequena E essa aqui do lado É a mesma imagem Mas no formato Ícone Como que a gente Consegue gerar Essa imagem Ponto ícone As duas São a mesma imagem Olha só Primeira e segunda Não tem diferença Só no formato Então vamos só aprender Como abrir outro programa Que a gente pode utilizar o Gimp Então eu te mostrei Que vocês podem criar Essa sua arte No Inkscape E agora No Gimp O Gimp É um programa Também de edição Ele é diferente Do Inkscape Por exemplo Se você quiser Tratar uma foto Fazer pixel art Que é muito interessante Para você Criar o seu ícone Também Você vai utilizar O Gimp Então ele não dá Para você Por exemplo Desenhar Um quadrado E aumentar ele E ele vai perder A resolução Então Essa é a diferença Dos dois Por isso que o Inkscape É utilizado mais Para logos Para alguns desenhos Ícones É muito bom Para utilizar o Inkscape Mas o Gimp Também tem o seu valor Então você vem aqui Arquivo Novo Aqui em novo Você já escolhe A rotura E largura 16x16 Pronto Foi criado Observe Que o fundo dele É branco Então se você quiser Adicionar aquele canal Alpha Colocar transparência Você vai clicar No botão direito Adicionar canal Alpha Adicionou canal Alpha Você remove o branco Clica na borracha Apaga aqui Agora ele tem O fundo transparente Ah eu quero Com o fundo branco Então não faz isso Se você quiser Adicionar qualquer cor Você clica aqui Do lado Arrasta E solta Ctrl Z Faz Mesmo com padrão Clicou duas vezes aqui Você escolhe qualquer cor Então temos aqui Ele também tem A função de texto Que você pode Adicionar aqui dentro E egg Só que aqui É um pouquinho Mais difícil Para você personalizar Opa Ele está na mesma cor Por isso que não está aparecendo Vou botar preto E egg Olha só Então aqui O Gimp Você tem que Dar uma estudada Para você usar Os atalhos aqui De mover Que a gente tem As videoaulas E tudo Então aqui Já não tem aquela opção De diminuir por aqui Então para você Criar um texto Mais assim É melhor Escaping Se você quiser Diminuir o tamanho Você vai ter que Selecionar tudo Vim aqui em tamanho Botar aqui Doze por exemplo Onze Dez E diminuindo Até caber Então você fazendo isso Você vai Alinhar Ou você pode Vim aqui no lápis Seleciona a camada Fundo Bota aqui Um pixel Você pode desenhar Opa Você pode desenhar Aqui O que você quiser Então isso aqui É pixel art Eu tenho um videoaula Que eu explico A pixel art Ensino a criar Um ícone De uma espada Então você pode Criar qualquer desenho Assim E de longe Ele parece outra coisa Só que aí Você vai ter que trabalhar Combinações de cores Por exemplo Botar o preto Com uma outra cor Aqui dentro Para dar um efeito de sombra Efeito disso De aquilo E você cria sua arte Então os dois programas Tem o seu valor Além das diversas opções De pincéis Que tem aqui do lado Muito legal Cadê Cadê você Então tem muitos Recursos Para você Utilizar Deixa eu ver aqui Tem esse aqui Que é bem interessante O efeito Então tem muitas Muitas opções Então as duas ferramentas Aqui você Se sentir melhor Para você criar O seu ícone Você cria E pronto Terminou de criar Arquivo Exportar Ou ctrl e Então aqui você vai exportar A imagem Ponto Icone Olha só Se você escrever Ponto Ico Lembrando Que você vai colocar O nome aqui Favicon Ponto Ico Que é o formato de Ico Ou PNG Fez isso Clica exportar Envia para a pasta Do seu site Que eu vou mostrar Essa parte ainda Vocês só estão criando A arte Então tem os dois Programas Se eu quisesse Abrir A outra imagem Que eu já criei Por exemplo Eu criei Esse ícone Ele está Ponto PNG Se eu clicar Aqui no No Gimp Vim arquivo Abrir E abrir Essa imagem Que está aqui dentro Eu posso abrir Ela no PNG E exportar Como ícone Então ela pode O ícone Também pode ser exportado Para o PNG Então tanto faz Você criou Sua imagem Que no meu caso Vai ser Essa daqui mesmo Tanto faz Uma das duas Vai ser Ponto PNG Até porque Ponto PNG Ela ficou até Um tamanho menor Olha só 408 2 bytes E aqui Tem mais Então Não tem diferença Em questão de resolução E qualidade As duas tem A mesma qualidade Então os dois formatos São muito pequenos Mas o PNG Nesse caso Ficou menor Até porque O próprio nome PNG Significa por table Então Ele gera Um arquivo bem pequeno Então Essa imagem criada Você criou Na sua área de trabalho Em documentos Não importa Criou Está aqui Com esse título Olha o título Lembra que Se você Colocar outro título Na hora de colocar O código Tem que colocar exato Então Acompanhe comigo Colocando o mesmo título Para a imagem Está aqui A imagem Vou copiar ela E na pasta Principal Do meu site Eu vou apertar CTRL V Já está aqui Adicionado Já está ela aqui Então Onde tem a página Index Na pasta principal Onde está tudo Você vai adicionar Esse ícone Adicionou ele A gente vai Conhecer o código Então Então Essas imagens Você pode ter Nessa pasta Igual eu criei Vários exemplos E depois Que você escolheu A sua de preferência Aqui vai estar O projeto Também Do seu Do Gimp Ou do Inkscape Você copia ela E adiciona Aqui na pasta Principal Adicionando Essa imagem PNG A gente vai botar O comando Do HTML5 Para reconhecer Esse ícone E o navegador Vai reconhecer O código Do seu site E vai aparecer Para todo mundo Que acessa ele Então aqui dentro Tem um bloco de notas Que ensina Como você fazer isso Esse bloco de notas Se você quiser Agora pausa A videoaula E copia Digita exatamente Como está igual Para vocês Nunca mais Esquecerem Então Cria uma imagem Com o formato .png Ou .ico Usando um programa Software Que eu recomendo Aqui embaixo O Gimp Inkscape Qual o tamanho Da imagem 16x16 A maioria Dos navegadores Código Para inserir No Código Para ser inserido No site Isso Pronto Agora está completo Então o código Para ser inserido No site É esse Esse Read É onde Você vai inserir Então esse Read Você não copia É somente Esse Eu vou até Colocar uma observação É para Copiar Somente Este Código Não copia O Read Pronto Então está aqui Muitas pessoas Muitas pessoas pensam que Escrever isso não é importante É importante Para as pessoas que tem mais dificuldade Existem pessoas que tem mais dificuldade De programar De criar um código De fazer isso Então é isso aqui só para atenção Que todos nós erramos, a gente sem querer copia o mesmo Então está aqui, para todo mundo Então esse código aqui, ele está falando que é um ícone Que ele está ligado, você sabe que esse hriff, você já aprendeu Que ele liga alguma coisa, para mostrar alguma coisa no site Então ele está aqui como padrão, a pasta e-mails Eu vou tirar isso, não precisa ter isso Isso aqui é o que? Se a imagem do ícone estivesse dentro de uma pasta Então na pasta principal tem a pasta e-mails E dentro dela tem imagem, aí precisaria desse e-mail escrito aqui Como ele está no endereço principal, vai ficar assim Pronto, é só isso? Sim Então seleciono esse código Esse arquivo de texto vocês vão ter salvo Olha só o título aí, como seria Vai ficar um HTML5 Ou como seria um ícone no site personalizado Vocês salvam E esse código aqui, ou vocês olham digitando Olha, digita, né? Ou copia Ou copia Então vocês podem primeiro criar no bloco de notas Essa anotação E sempre que você quiser adicionar no seu site Você adiciona ele Vou minimizar E agora vamos abrir o código do nosso site A página principal que está aqui O que eu vou fazer? Cadê ela? Está aqui, ó Já está aberto Então já está aberto aqui o código do nosso site Aqui no read a gente vai adicionar Ctrl V Então aqui, ó O título da imagem é esse Se for diferente não vai dar certo Vocês salvam Pronto Ó, a imagem está aqui Observe os detalhes, hein? Então retorna aqui, ó O meu navegador E aqui do lado, ó Aqui em cima Ela deve aparecer aqui em cima O ícone do meu site E aqui também Então eu vou atualizar E olha o resultado Ó E egg Então temos o nosso ícone Personalizado O site da fonte .com Ele permite vocês baixarem Isso aqui é uma dica Que eu vou estar dando para vocês Para vocês criar um ícone E utilizar uma fonte diferente Ou uma Para as suas artes Então aqui você pode baixar fontes E instalar no seu computador Então olha só as fontes que tem aqui Essas fontes você não encontra O seu sistema operacional Então a maioria delas Você não vai ter Então se você quiser uma fonte diferente Com efeito diferente Olha só que legal Igual essa que eu usei aqui no escape É uma fonte que eu baixei Então você baixa ela Sempre que você baixa uma fonte Eu vou colocar aqui para vocês Estarem vendo Olha só A Sene Pesquisar É com um S Pesquisar Então você pesquisa aqui Ou olha Porta alfabética Então essa fonte eu baixei Você clica em baixar Ele gera esse arquivo Zip Você clica no botão direito Extrair tudo Ele vai gerar essa pasta Então olha Extrair tudo Clicou extrair Ele vai gerar essa pasta Abro ela Ele tem quatro tipos de fontes do mesmo tipo Você clica duas vezes E clica aqui em instalar Pode ser que você esteja utilizando agora O Linux Ou o Mac O S Então dá uma olhada No site O próprio site Ele tem as dicas Como instalar o seu sistema A maioria é parecida Até no Linux Você baixa uma fonte Você abre ela A maioria do sistema Ele tem um instalador de fonte Então você clica aqui em instalar Olha Ele falou que a fonte já está instalada Se não tivesse Instalar É só isso Só Então como já está instalado Eu não preciso instalar Então mais essa dica Para vocês Estar instalando uma fonte personalizada Sempre quando você instala uma fonte E o programa está aberto E você vem aqui na opção de texto E aqui do lado tem todas as fontes Do sistema Então As vezes ela não pode aparecer Porque o programa estava aberto Quando você instalou Então você fecha Abre o programa E pronto Então nessa videoaula Aprendemos a como Criar O nosso ícone Personalizado Olha só Aqui eu falei que Ele ia aparecer aqui Na verdade Eu confundi É somente aqui em cima Então ele ó Ele aparece aqui em cima Aqui normalmente muda Essa questão aqui ó De um endereço mais seguro De acessar Então tem esse cadeado Tem certificados Então isso aqui a gente vai aprender Mais pra frente E é isso Continue estudando Utilize alguns sites Na internet Dentro do site oficial Vai ter um fórum Que só vai falar De HTML e CSS Então lá vai ter vários arquivos Com dicas Artigos né Com dicas E o curso vai continuar Fica atento ao site E vamos estar aprendendo Novas coisas Do HTML Criar alguns formulários Algumas coisas do CSS Continuar aprendendo E não deixe de estudar E praticar Pois E Mais o que Ah E sempre anotem Pois a gente esquece Não adianta Todo mundo esquece Não tem como Gravar tudo É muita coisa Então você vai cada vez Aprendendo mais coisas Mais coisas Anota Ah como que adiciona Esse ícone Eu não preciso necessariamente Gravar esse comando Eu preciso saber Ah tem aqui anotado Quando quiser Eu vou lá E acho ele Pois chega uma hora Que você aprende tanta coisa Que é difícil você saber tudo Então Normalmente quem trabalha Sempre anota alguma coisa Ah ó Esse aqui é pra isso Bota algumas anotações Ó Esse aqui faz isso Coisas que são mais importantes Então Fica aí essa nova videoaula E continue Estudando Não deixe de estudar Falei de novo a mesma coisa Isso aí galera Até a próxima E aí Obrigado.